Agora, estou aqui ainda na sede da TV Cidade Oeste, aqui após o debate, estamos aqui entrando ao vivo. Vou mostrar para vocês como é que o sistema age. O sistema da oligarquia, o sistema de quem tem processos na justiça, o sistema de quem já foi condenado por ruptura eleitoral, quando vê que uma candidatura como a nossa, que tem chance de vencer as eleições e que não tem nenhuma ligação com eles, está hoje na condição, em primeiro lugar nas pesquisas, chance real de vencer as eleições, eles tentam intimidar. Eu estou aqui agora na sede da TV, aqui após o debate, e tem uma turma lá fora de militantes do partido, militantes do partido PT, militantes da candidata Isolda, militantes da candidata Cláudio e militantes da candidata Rosalba. Eu orientei e pedi a toda a minha equipe e as pessoas que nos acompanham que não viessem para cá, para frente da TV. Para quê? Para justamente evitar um confronto. Essa não é a campanha que nós estamos fazendo, não é a campanha do confronto, da briga, da agressão física, nós não vamos fazer isso. Então por isso que nós aconselhamos a todos e pedimos, eu fiz um apelo pessoal, a cada um, não venho, não venho. Tenho com cuidado com a gente, questionando a integridade física, mas eu fiz esse pedido e de fato, nós apoiadores atenderam o nosso pedido. E aí, essa turma está lá fora, olha aí, a turma está lá fora, vejam que são juntos, tem militantes, tem militantes que estão vestindo rosa, tem militantes que estão vestindo rosa, tem militantes que estão vestindo vermelho, tem militantes que estão vestindo laranja. Todos juntos, todos juntos. Esse é o sistema. Eu quero chegar dentro da prefeitura livre para trabalhar. Não vou chegar com essa turma que está aí fora, não. Não vou chegar com essas candidatas. Uma tem já quatro vezes prefeita, governadora, senadora. Uma oligarquia de 70 anos de poder, tem medo de perder a prefeitura. Eu não sei por que é tanto medo. O que é que tem lá dentro da prefeitura que o povo de Mossoró não pode saber? Outra foi caçada por processo de corrupção durante uma eleição. Agora tenta votar o poder aliada com quem, de fato, projetou ela como vereadora, candata prefeita e tal e tudo mais. E a outra é a candata do PT, que vem com o mesmo sentido. Então, assim, a gente já sabe como é que essa turma trabalha, mas agora vamos lá. Eu não vou ficar aqui até... Não posso ficar aqui até a madrugada, porque a turma aqui tem que ir para casa. Os funcionários aqui da TV, que estão aqui, tem que ir para casa. A turma aqui quer agradecer. Obrigado, muito pela força aqui em vocês. Muito obrigado. Valeu aí. Obrigado. Excelente debate. Parabenizar aqui a TV. Então, com respeito à TV, com respeito aqui aos funcionários também que precisam ir para cá, já são mais de 11 horas, eu vou sair. Está aqui, a hostilidade. Mas é para a população de Mossoró saber que nós estamos com muita coragem enfrentando esse sistema. Coragem não nos falta. Proposta a gente tem. Não é à toa que a gente está fazendo live aí todo dia falando de proposta. Coragem a gente tem para enfrentar esse sistema. E se der, o que nós vamos enfrentar? E aqui eu quero dizer uma questão. Nós vamos ser prefeito de Mossoró, eu e Fernandinho, para governar para todos. Inclusive para quem está aqui fora agora me xingando, me xincalhando, ameaçando bater, vir para cima de mim. Nós vamos governar a cidade de Mossoró para todos. Com maturidade, com responsabilidade. Vamos lá. Veja aí, tem laranja, laranja, tem rosa e tem vermelho. Não vou agredir eles. Não vou agredir eles. Vamos respeitar cada um. E vou governar para vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Você é vitrioso. Você é vitrioso. Estamos juntos, papai. Estamos juntos. Obrigado. Obrigado. Você é maravilhoso. Você é maravilhoso. Você é maravilhoso. Você é maravilhoso. Vitória. Chega. Obrigado. Obrigado. Vamos dar a Mossoró. Vamos dar a Mossoró, se Deus quiser. Meus amigos, estou aqui ainda aqui. Só liga a luz aí, por favor, para você que isso. Liga a luz aqui. Meus amigos, é isso aqui. Coloca um celular aqui, Luiz. Pode colocar aqui. Por favor. Essa é a realidade. Esse é o sistema que a gente enfrenta. Para que eu pudesse sair da TV e entrar dentro do carro. A gente tem que ficar aqui. Eu quero aqui agradecer. Tem aqui alguns amigos aqui. Que vieram aqui participar do debate comigo. Dois que trouxemos aqui. Dois amigos que podem entrar dentro do debate. Fazer parte da nossa equipe. Estão nos auxiliaram. A polícia militar estava lá fora também. Estava lá dando a proteção a todos. Então, eu quero agradecer. A gente sai aqui, infelizmente, nessa situação. Mas eu volto a dizer. Estavam essas três militâncias juntas. E chegaram aqui ônibus. Ao final do debate, olha só. Ao final do debate, chegaram aqui ônibus. Ônibus lotados de gente. E a conversa que está aqui fora. É até o valor que cada um recebeu. Até o valor que a turma recebeu. Para vir para cá. Depois do debate. Simplesmente com o objetivo. Agredir, achincalhar, difamar. Não adianta. A gente não vai, em nenhum momento, entrar nesse jogo sujo. Em nenhum momento, a gente vai, por exemplo, entrar nessa situação aí que essa turma está fazendo. Sabe por quê? Porque a nossa campanha é diferente. Nossa campanha não vai, não trabalha, né? Tentando desmoralizar alguém, como estão tentando fazer comigo aqui fora. Agredir. Dizer que vai bater um candidato. Olha só, eu como deputado estadual, como candidato a prefeito, ameaçar outro candidato de levar uma surra. Eu não vou fazer isso jamais, como ocorreu aqui agora. Então, a nossa discussão é no campo das ideias. E é isso que nós vamos continuar fazendo. Atenção, Mossoró. Eu faço aqui um pedido. Vamos libertar nossa cidade desse sistema. Esse sistema que oprime. Se eu fosse um, como eles, um político aí antigão, ou filho de um político antigão, eles não estavam fazendo isso aqui, não. Se eu fosse filho, talvez, de um grande empresário, um grande empresário com uma estrutura muito grande, duvido que eles estivessem fazendo isso aqui. Se eu fosse do sistema, que eles amanhã pudessem participar dentro do sistema, com corrupção, com desonestidade, eles não iam fazer isso aqui. Mas como eles sabem que nós vamos, se Deus quiser, eu e Fernandinho, vencer as eleições, fazer uma grande gestão com secretariado técnico, pessoas honestas, qualificadas, e que não vai ter espaço para a corrupção, não vai ter espaço para esse sistema que está aí fora, é que eles têm muito medo que a gente ganhe a eleição. Mas, volto a dizer aqui a todos, muita fé, muita determinação, muita coragem acima de tudo, muita fé em Deus que está nos guardando, está nos protegendo. Eu peço aqui a todos as orações, mais do que nunca. Ore por nós, faça os que rezem por nós, para que nós possamos a cada dia ter muita sabedoria, ter muito entendimento, né? E que nós possamos também, a cada dia, ter a condição de chegar na casa do povo da cidade de Mossoró, para falar das nossas ideias, das nossas propostas. Forte abraço a todos e agradeço o carinho e a atenção de cada um. Deus, nosso Deus está nos guardando, está nos abençoando, e o povo da cidade de Mossoró está vendo. O que é o sistema que a gente enfrenta? E a gente vai ter muita força, se Deus quiser, para continuar enfrentando esse sistema e vencer as eleições, é uma vitória muito bonita. Uma vitória muito bonita, e vai ser a vitória do povo da cidade de Mossoró. Forte abraço! Forte abraço!